Fala galera, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal As Aventuras de Joanela Hoje dia de domingo, digamos que folga dos nossos trabalhos aqui no camping Vamos fazer um passeio aqui por Urubici, Santa Catarina Eu e nossa fiel companheira Vamos para um dos locais onde nos fez sonhar alto Isso há algum pouco tempo atrás Então bora descer para Urubici Vamos até a Serra do Corvo Branco fazer um passeio por lá hoje Aproveitar esse dia bonito de sol E aí está o Leãozinho da Montanha Fala galera, eu sou o Alejandro Do canal Leãozinho da Montanha Não, fala mais alto aqui para a galera Ah, não é? Leãozinho Você já falou alto Leãozinho da Montanha Bora lá galera, bora descer por Urubici e fazer um passeio por lá hoje 2 horas da tarde saindo daqui do camping para a Serra do Corvo Branco galera Vamos torcer para que esteja aberto E aqui está nossa fiel companheira fazendo o vento Para pegar a estrada Depois de ficar alguns dias parada Coitado Mas está aí galera, firme e forte Bora lá Falou Leãozinho da Montanha Falou Leãozinho da Montanha É isso aí galera Oi? Sim Saindo aqui do camping então Onde estamos passando alguns dias Vou aproveitar para mostrar Para quem ainda não conhece Como é a saída daqui Até no asfalto Olha aí Andaram largando umas britas aqui essa semana Tinha um Um atoleiro aqui Agora ficou bom São 900 metros Aqui do camping até na Onde dá acesso ao asfalto E vou gravar para vocês até lá embaixo E é isso aí galera Domingão 2 horas da tarde Vamos fazer um passeio Na serra do Corvo Branco E torcer para que esteja aberto Né galera Pois ela está em reforma E teve algum tempo atrás O desmoronamento lá Então eles estão trabalhando ainda Durante a semana eu sei que Eles liberam das 5 da tarde Às 9 da manhã Algo assim No final de semana vamos torcer Para que esteja aberto o dia todo Né E esse é o acesso que Nos leva ao camping Uma estrada bem boa Bem firme E pertinho do asfalto Bom que hoje deu uma esquentada galera Deve estar aí uns 20 graus hoje Porque os últimos dias Cê tá doido Tava frio demais Mas faz parte né Região serrana aqui Não tem como escapar do frio Ai ai Bom aqui não tem segredo Pega a esquerda Já vai dar aqui nas Casas amarelas E vai dar também o acesso Aqui no asfalto Então agora Vamos pegar a direita Para ir sentido Urubici Santa Catarina Começamos a descer a serra Que dá acesso então A cidade de Urubici São dois quilômetros e meio São dois quilômetros e meio de serra E com essa paisagem maravilhosa Que vocês estão vendo aqui Cê tá doido E aqui é o mirante Da cidade de Urubici E aí Música Música Amém. 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 Valeu. Isso aí então galera, saindo aqui do posto de combustível. Aqui eu deixo meu agradecimento especial pelo patrocínio da abastecida de hoje ao nosso amigo Adriano, da cidade de Reserva, no Paraná. Obrigadão Adriano. Garantimos mais uns 600km aí com essa abastecida. Então agora bora subir para Corvo Branco que estamos a 25km de lá. E pelo jeito vai esfriar. Mas vamos ver como está lá para cima. Temos uma paradinha aqui então no Rancho Urubici. Sempre passei aqui pela frente mas nunca parei. Então hoje tirei um tempinho para passar aqui, fazer algumas fotos e mostrar para vocês que legal que é. Os veículos que tem aqui e a ideia que eles tiveram de personalizar. Olha só essa combizinha. Uma shopper aqui em cima. Cê tá doido, que legal galera. Vou mostrar aqui para vocês outro guincho que tem. Lembra bem o do filme dos Cars. Olha aí. Que legal. Rancho Urubici. O mais legal disso aqui. Lembra bem. Parece que nem estamos no Brasil na verdade. Olha só. Cara que legal. E hoje está tudo fechado. Bom vou mostrar para vocês mais uma motinha que tem aqui. Lá no fundo tem outro guincho e aqui ele funciona. Olha só. Olha que legal cara. Botaram o pneu de trator na frente. O pneuzinho menor atrás. Cê tá doido, que legal. E temos uma notícia boa. Conversando lá no posto de gasolina com o frentista. Pedi a ele se a serra estava aberta hoje. E ele disse que sim. Só fica fechada durante a semana. Então menos mal que não vamos perder viagem. E olha só. Este outro personalizado aqui. Cê tá doido, que legal. É isso aí então galera. Vamos dar continuidade. Que já se passou uma hora e meia. Eu não sei se andei vinte quilômetros. Bora lá. E para quem gosta de caminhão também. Dá uma olhada nesse Fordão. V8. F600. Tá bonitão hein. E aqui está nossa fiel companheira. Tchau. 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 curva em cima de curvas, cê tá doido! Ali em cima eu acho que muda uns, olha uns 8 graus lá da cidade aqui pra cima, pensa no frio galera. Tchau!